E aí galera do Bitneais, beleza? Tudo bem com vocês? É Junior com mais um tutorial e hoje eu vou explicar como resolver o problema de uma atualização de outubro do Windows 10 que está causando um novo bug na impressora, no compartilhamento. O erro é o 0x50709, tá bom? Então, o que você tem que fazer? É simples, muito simples. Por enquanto, a única forma de resolver, a forma mais prática, é desinstalando uma atualização, justamente a atualização que ocasionou o problema. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para receberem mais vídeos. Então, o que você tem que fazer? Então, basicamente, eu estou fazendo um acesso remoto, então você vai em configurações, depois você vem em atualização e segurança, você vai no Windows Update, que geralmente é a primeira opção, você vai em exibir histórico de atualização, depois você vai clicar em desinstalar atualizações, clica em desinstalar atualizações, e você vai procurar atualizações, deixa eu arrastar aqui um pouco, você vai procurar atualizações KB56670, que é justamente a primeira atualização ali, você vai escolher ela, você vai selecionar, clicar em desinstalar, sim, e aguardar a desinstalação. Após a desinstalação, pode demorar um pouco, tá? Esse processo de desinstalação varia de máquina por máquina. Você vai reiniciar o seu computador e praticamente o problema vai estar resolvido. Eu aconselho você pausar a atualização para alguns dias, para que a Microsoft talvez resolva essa questão com uma nova atualização para corrigir esse problema, tá bom? Porque é bem provável que se ele baixar novamente essa atualização, esse KB56670, possa vir e dar problema novamente, beleza? É isso aí. Então basta clicar em reiniciar a máquina para que o processo seja concluído, ok? Fica a dica e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho